Olha, continua a novela do Hospital Cirurgia, viu? Quem tem os detalhes desse dramalhão mexicano, que não parece ter fim, né? Candice Matos, a nossa papitinha. Põe na tela. O balanço geral veio mais uma vez à porta do Hospital Cirurgia. A faixa indica que os servidores estão em protesto, protesto pelo pagamento de salários, e a gente vai ao encontro deles aqui na porta do hospital, porque toda a categoria está reunida em protesto. Na verdade, uma greve que começou na sexta-feira. Eu estou aqui com o presidente da Associação dos Funcionários do Hospital Cirurgia, o seu José Cícero, que explica pra gente, seu José Cícero, vocês decidiram pela greve na sexta. Na segunda-feira, o prefeito Edivaldo Nogueira anunciou o pagamento de 35% da dívida do município com o hospital, e nesse mesmo dia houve pagamento do mês de dezembro. Mas o décimo terceiro nada ainda. Nada, é isso. Foi na segunda-feira à tarde mesmo, ele efetuou o pagamento do salário do mês de dezembro, mas o décimo terceiro ele ainda não pagou. Então a greve continua. Na terça-feira nós marcamos, fizemos uma assembleia geral, convidamos o diretor, ele não participou. Depois ele me disse que a ausência dele é porque ele não tinha uma previsão, ele não ia chegar pra gente mentir. Nós tínhamos uma sugestão de se ele pagasse até o dia 20, a gente parava a greve, mas ele não deu a sugestão, a greve continua por tempo indeterminado. E não há nem previsão. Augusto Couto, o presidente do Sintasa, também está aqui dando apoio, porque os servidores precisam desse dinheiro, desse salário, é um direito do trabalhador. Isso, esse dinheiro já é do trabalhador, né? Desde o dia 20 de dezembro deveria ser pago aos servidores, até o momento não houve pagamento, então a luta dos trabalhadores e a angústia do próprio trabalhador. Além disso, é bom que a prefeitura e o próprio governo do estado saibam que este final de semana tem um feste de verão, né? E uma unidade importante como a hospital de cirurgia não pode estar fechada. Nós esperamos que ele tenha uma posição de pagamento desse servidor, que ele possa retornar ao trabalho. Dessa vez, hoje, a mobilização conta com os funcionários, mas também com pacientes. Eu estou aqui com a senhora, essa senhora aqui, qual o nome da senhora? Eunice. Dona Eunice de quê, Dona Eunice? Menezes de Mello. Dona Eunice, qual é a reclamação da senhora? A senhora está vendo essa manifestação dos servidores, mas a senhora também reclama. Eles têm o direito deles, né? Porque não receberam desse, não receberam salários, mas a gente que está sofrendo, né? Que tem muita cirurgia, muita pessoa de idade, como eu, nessa situação. Olha, e aí o preço, quem paga é a população. O cartaz está fixado, a porta do hospital fechada. E, seu José Cícero, isso tudo é por tempo indeterminado? Isso, infelizmente. É de coração cortado que a gente faz isso, mas a gente também não pode trabalhar sem receber os nossos direitos. Continua por tempo indeterminado. Com essa reivindicação que a gente fica por aqui. Candice Matos para o Balanço Geral. É, lamentavelmente, nesta briguinha aí, quem sofre mais são os pacientes, são os mais necessitados que precisam de atendimento médico, lamentavelmente. Agora, há uma informação de que, logo mais, agora no início da tarde, a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer uma entrevista coletiva, vai realizar uma entrevista coletiva e vai informar, né, o que é que vai ser feito em relação a essa dívida. Vamos esperar que tenhamos aí notícias positivas, viu?